Sou Auri, olha aí ó, gente, gente, a loja é completa, você encontra tudo pro seu carro. E detalhe, hein, na Auri a instalação é totalmente grátis. Você encontra a Auri Autopeças ali ó, na principal dos bancários, ou então em Baie, ali as margens da BR-230. Tá com barulhinho no carro? Tem alguma coisa que você tá querendo mudar? Já pode entrar em contato, viu? 3255-7000, ou então 3255-7002. Aí você pode ligar, pode mandar mensagem, pode ficar de boa pra que você possa tirar todas as suas dúvidas e ainda fazer o seu orçamento. É, já por telefone. Não esquece, pensou em peças, lembrou Auri Autopeças. Dois endereços pra que você possa ficar de boa, cuidar do seu carro e ter o seu bem numa boa, deixar o seu carro novo de novo. Pensou em Autopeças? Auri, Auri Autopeças. Gente, uma notícia muito, muito triste, uma verdadeira...